Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Jesus com o Nengo Vieira. Olá, queridos! É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando do que Deus tem feito em nossas vidas e também do que Ele ainda vai fazer. Então, se ligue, fique atento, porque no Jesus Channel vai rolar coisas boas. Fique ligado! Amém! E, Nengo, se apresenta um pouquinho para a gente. Então, eu sou muito conhecido como Nengo Vieira, só que o meu nome de carteirinha de identidade não é Nengo Vieira. Vou deixar assim, meio que no suspense, depois você vai entender o que é, o mistério. Eu sou natural da Bahia, na cidade de Cachoeira, ali do Recôncavo Baiano. A minha formação sempre foi atrelada com a música e, dentro desse processo de música, a Palavra de Deus chegou na minha vida de uma forma muito improvável. Quando eu comecei a fazer o reggae, o reggae é uma música que tem esse viés espiritual e, por essas vias, eu me apaixonei pela música do Bob Marley e fui descobrir que o Bob Marley também usava algum contexto bíblico. E, nessa andança, terminou que eu encontrando um período na minha vida com os amigos que vieram compartilhar um pouco da vida dele durante um período lá na minha casa, em Salvador. E, ali, ele trouxe a Bíblia, literalmente, para o nosso ambiente. Passamos a ler, passamos a ter uma convivência com a Palavra. E a Palavra começou a fazer algo dentro de mim de uma forma muito gradual. E, Nengo, conta para a gente como foi a sua primeira experiência com Jesus. Olha, a experiência com Jesus, a mais marcante, foi quando eu me converti de verdade. Porque, quando esse amigo meu trouxe a Bíblia para o nosso ambiente, eu já fiquei muito, assim, maravilhado de ver o conteúdo que a Bíblia possui. Mas, a primeira experiência marcante foi quando eu me converti de verdade, em abril de 94, ali na cidade de Cachoeira. Eu estando sozinho no quintal, foi o momento mais marcante, que marcou definitivamente a minha vida. Porque eu tinha praticamente dez anos de conhecer a Palavra, só que eu estava muito vivendo nos meus achismos, naquilo que eu achava que teria que ser. E Deus, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele tem paciência o suficiente para entender que, num momento certo, na hora certa, o Espírito Santo vai agir. E, quando o Espírito Santo age, as coisas passam a ser geradas de forma diferente. Então, a minha maior experiência foi quando eu me converti, tive um encontro com o Espírito Santo, em abril de 94. Lá no fundo da minha casa, e fumando um baseado. Fumando um beck. E eu fui visitado. Quer dizer, quem é que imaginaria? Você pode estar tomando uma dose de risco, você pode estar num motel, você pode estar em qualquer circunstância que você esteja, mas a luz sempre penetra nas trevas. Foi um amor à primeira vista, e de lá pra cá, eu tenho me permitido a ser talhado, a ser polido, a ser transformado, a ser purificado, a ser mudado da minha forma de pensar, de falar e de agir. E, Nengo, é legal que você entrou nesse assunto da maconha, e ontem você mencionou no culto, né? Sim, sim. Que você usava e tal. Quase coloca a extinção. Eu não fumava, eu comia. Conta pra gente, como que foi assim? Porque, normalmente, a pessoa que usa, não considera muito como um vício, trata como se fosse um cigarro e também, né? E como que foi abrir mão disso, esse processo? Nós tínhamos a relação com a cannabis de uma forma muito tranquila, porque como nós víamos lá em Gênesis que Deus criou a erva segundo a sua espécie e viu Deus que era bom, então, no nosso conceito da palavra, nós entendíamos que a Bíblia, ou que a maconha, ela era lícita, que era de Deus e que nós poderíamos usar à vontade, que Deus se agradou quando criou a maconha, né? E nós utilizávamos com esse pretexto. E passamos muito tempo sendo usuário da maconha e tínhamos a cannabis como mantimento. Assim, você tem açúcar, tem feijão, tem arroz, nós tínhamos o nosso frasco, que tinha o nosso mantimento cannabis para utilizar e quando nós fumávamos, nós gastávamos a onda ou lendo a Bíblia ou fazendo música. A gente gastava essa influência que nós recebíamos do THC usando para poder ler a Bíblia e fazer música. Nós compunhamos muito, fizemos muita experiência, nós vivíamos como uma comunidade, literalmente, fundamos um grupo que convivemos muito tempo juntos. Esse grupo chegou a gravar um trabalho, um grupo muito conhecido e muito referenciado, o Remanescentes, né? Que foi tirado, inclusive, do livro de Romanos 9,27, que diz que ainda que sua semente seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Mas nós éramos muito presunçosos, que nós nos achávamos os remanescentes, achávamos os tipos escolhidos, os separados. Realmente existe uma semente remanescente, que é a semente da verdadeira Igreja, a Igreja que se diferencia, porque eu creio que existe uma Igreja de Cristo dentro da Igreja. A Igreja está com esse inchaço, onde Ele abriga muitas coisas que não é realmente a verdadeira vinha. Então, quando Jesus vier, Jesus vai surpreender muitas pessoas, porque muitas pessoas que estão dentro da vinha, mas ainda não é a vinha de Jesus. É uma falsa vinha. E a falsa vinha não vai subir com a verdadeira vinha. Então, esse aprendizado me transformou bastante, mudou muito a minha forma de enxergar as coisas diante da palavra. Mas foi difícil o processo? Olha, o processo de largar o vício foi instantâneo. Porque foi uma conversão. Então, quando você se converte, você muda instantaneamente. E aí você entra num processo que vai desencadear na tua vivência, na tua convivência com a palavra de Deus, porque o que Deus mais se agrada é que os filhos se relacionem com o Espírito Santo. E nessa pegada de se relacionar, você vai sendo confrontado. A Bíblia, a palavra de Deus, que tem alicerce, que tem os conceitos, que tem os valores, que tem as leis, que tem princípios, que são imutáveis, ele passa a confrontar com os valores que nós havíamos adquirido do mundo secular. e esses valores começam a ser confrontados com os valores da palavra. E é isso justamente que começa o processo de purificação, de santificação, de sermos transformados. Não nos tornamos santos, nós somos santificados através da palavra de Deus. Glória a Deus! E é legal mencionar isso também, que o Ningo mencionou para a gente, que a conversão que ele está falando é a conversão genuína. E como ele mesmo falou, dentro da igreja, muitas pessoas não tiveram esse encontro mesmo com o Espírito Santo de Deus. E é só nesse momento que a pessoa vai sofrer essa transformação verdadeira, que é o que a gente traz aqui para vocês. E, Ningo, conta para a gente um testemunho dos diversos que você tem. A minha vida é repleta de testemunhos, testemunhos de Deus, como ele cuida de tantos detalhes em nossas vidas. E assim, tudo que nós vivemos e vivenciamos nesse período de sermos sete pessoas, eu e minha esposa e cinco filhos dentro de casa, totalmente dependentes de Deus, eu acho que isso é o maior testemunho da minha vida. E durante essa convivência, hoje, todos os nossos filhos são emancipados, nós temos nove netos, nós cuidamos de pessoas, nós temos essa responsabilidade de estar sendo trabalhado através dos problemas das pessoas, porque quando nos tornamos pessoas que vai aconselhar, que vai tratar, que vai ministrar, nós aprendemos com as dores das pessoas, então nós nos tornamos pessoas mais maduras. Então, testemunhos, tem muitos testemunhos, e a cada dia nós nos apaixonamos nesse chamado que Deus nos comissionou para abrir a igreja, para cuidar de pessoas, para tratar de pessoas. Eu creio que Deus tem esse desafio para todos nós, como Ele desafia o Pedro. Você me ama? Você me ama? Você me ama, Pedro? Cuida e alimenta as minhas ovelhas. Então, o que Deus quer é pegar pessoas que se dispõem para se tornar uma pessoa preparada para cuidar de pessoas, mas que ela possa realmente confiar e se jogar nas águas do rio, ainda que ele seja profundo, você se deixasse elevado, porque com certeza Ele tem um porto seguro para cada um de nós. Glória a Deus! E, Nengo, nesse primeiro vídeo, eu faço essa pergunta para todos os entrevistados do canal. Que você fosse falar quem é Jesus para você, o que você falaria. Nossa, cara! Sinceramente, olha, não tem palavras para dizer quem Jesus é. Por isso que a gente tem inúmeras palavras para tentar traduzir aquilo que Jesus é para a gente. Para mim, é atitude. A palavra que traduz quem Jesus é na minha vida. Porque pela atitude, você vai demonstrar quem realmente você é. Sabe por quê? O que é que te define como cristão? É a sua ação ou a sua reação? Reação. Eu aprendi porque você agir como cristão é fácil, você chegar no ambiente. E aí, Heloísa, tudo bem? Legal? Seu esposo aí, o Danilo, tranquilo? Poxa, que bom assim. Canal, Jesus, ponto channel, maravilhoso. Mexa com você. Vira seu calcanhar para ver qual é a tua reação. Você está no trânsito, um exemplo prático. O cara lhe dá uma fechada, ainda mete o dedo na sua cara. E aí, qual é a tua reação? Seu glória a Deus, vai, abençoado, Deus te abençoe. É uma benção mesmo. O sangue chega a ferver no olho, dá vontade de dar um soco no cara, mas aí você já tem o que? O fruto do Espírito na tua vida, que é a temperança, que é o domínio próprio. Se seu inimigo tiver fome, dá-te comer, se ferir a tua face, dá-lhe a outra. Então, essa segunda instância, de dar a face, de andar a segunda milha, é que diz respeito ao homem espiritual, que está sendo, gerado dentro de você. Quem é mais é o teu homem natural ou o teu homem espiritual? O teu homem espiritual um dia nasce e ele precisa crescer, crescer, crescer para superar o homem natural. O homem natural precisa ser dominado pelo homem espiritual. aí você vai reagir como um cristão. Ai, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo com o Nengo. Obrigada por acompanharem, se inscrevam no canal, comentem, e é isso, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Maravilha, quero agradecer aqui à Heloísa pela oportunidade e fazer um convite para você. no dia que você for lá em São Luís do Maranhão, visita a Igreja Bola de Neve que nos conheceremos olho a olho e cantaremos uma regueira juntos lá. Tá bom, lindos? Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.